E a construção do Aeroporto Internacional de Olímpia será tema do Pó de Doutor deste sábado. E o nosso convidado é o prefeito Fernando Cunha. O movimento turístico de Olímpia cresceu quase 40% em 2023 e a cidade tem condições de expandir ainda mais. É isso mesmo, né, prefeito? E qual é a importância da construção do Aeroporto Internacional para a expansão de Olímpia e do turismo de Olímpia? Bom, nós atingimos 6 milhões de visitantes no ano passado, temos hotelaria para atingir 10 milhões de visitantes e aí é o papel do aeroporto que vem trazer turistas de uma distância maior, que hoje vem de carro. Esse é o significado, é a terceira fase do crescimento do turismo de Olímpia rumo aos 10 milhões de visitantes. E em que ponto que está o projeto e qual que é a previsão de entrega? Bom, o projeto está pronto, a prefeitura comprou a área, já tem escritura. O meio ambiente está terminando as análises, a CETES deverá em breve autorizar a implantação e nós conseguimos, junto ao governo federal, os recursos. São 104 milhões para a gente fazer o aeroporto. Agora, esse ano, é contratar as obras e, num período de 3 anos, ter o aeroporto funcionando aqui na nossa região. Certo, prefeito. Obrigada pela sua participação aqui com a gente e também no POD Doutor. Essas e outras informações do aeroporto, da construção do aeroporto internacional do Norte Paulista, você confere sábado, às 9h30 da manhã, no POD Doutor, com o doutor Tedeschi. Entrevista imperdível, então, com o prefeito de Olímpia. Então, reforçando, pessoal, o POD Doutor com o doutor Tedeschi. É todo sábado, às 9h30 da manhã, aqui na telinha do SBT e sempre com um convidado novo para falar sobre diversos temas importantes da nossa região.